E no episódio de hoje da grande reportagem O Espelho da Crise, falamos de emigração. Cada vez mais jovens deixam Portugal e escolhem outros países para começar uma carreira e também à procura de novas oportunidades. Conheça agora a história de Bruno e Tiago, dois jovens portugueses que, com tristeza, decidiram deixar o país em busca de uma vida melhor. O mar salgado, o anjo do céu, são lágrimas de Portugal. Aqui sinto-me em casa mesmo, aqui é o meu cantinho. Vais ter saudades disto? Vou bastante, vou mesmo. Bruno Santos tem 29 anos, é natural de São Sebastião da Pedreira, em Lisboa, mas cresceu à beira da praia, em Sintra. Agora, depois de adulto, trocou Portugal pela Irlanda para trabalhar nos postes de alta tensão. Estive desempregado um ano, um ano e dois meses, quanto ao menos. Na altura eu trabalhava sem contrato. Eu pedi ao meu patrão, trabalhei com ele quatro anos e pedi-lhe que era para ele fazer o contrato. Talvez sempre para o mês que vem, para o mês que vem, para o mês que vem e nunca vim embora e nem direto ao fundo sempre era que tinha. Sem perspetivas de emprego, o Bruno foi obrigado a pensar em conseguir uma vida melhor fora do seu país. Acordei um dia de manhã e pensei, se isto continuar assim vou ter que tomar rumo à minha vida, porque isto assim, mais tarde ou mais cedo, isto vai acabar. Entretanto, liguei um amigo meu, este é o meu amigo que está na Escócia, e falei com ele. E ele disse, olha Bruno, quando tu quiseres ir para cá, é à vontade, falo com o meu patrão. E eu, então, assim foi. Mandei o meu currículo e no dia a seguir, disse que era para comprar a viagem, que é para, entretanto, ir para a Irlanda, que tinha lá emprego fixo e tudo mais. E eu, é, estou contente. O que nos faz, nós jovens, emigrar é procurar uma melhoria de vida, ali um equilíbrio, para nós sentirmos-nos bem. Quem é que culpas? Alguém que culpes por esta situação? O governo, o nosso governo, acima de tudo deles. No espaço de um ano, Portugal perdeu 65 mil jovens ativos que emigraram em busca de uma vida melhor. Jovens à parte, em 2011, 100 mil portugueses deixaram o país. O primeiro emprego de muita gente, se calhar, vai ser provavelmente fora daqui. Eu sinto falta do barro alto, em Lisboa, e de desfrutar a good life. Eu não quero ser uma pessoa rica, quero ser uma pessoa que não me falte nada. Bruno ainda é solteiro, não constituiu família, mas se o fizer, o mais certo é que seja na Irlanda, que, entretanto, já é a sua nova casa. No dia a seguir a esta entrevista, Bruno Santos deixou Portugal. Mais tarde espero voltar e dar a conhecer aos meus filhos a praia onde o pai cresceu. Soubemos que no novo país, Bruno está bem integrado e já fez amigos, vive numa casa com vários portugueses. Só não sabemos se algum dia, talvez, se esta crise passar, ainda quererá voltar às origens, ou se será, para sempre, mais um filho de Portugal pelo mundo. O meu nome é Tiago Esteves, eu tenho 25 anos, tenho trabalhado como jornalista até aqui e vou emigrar para Malta, La Valeta, que é a capital. Tiago estava efetivo como jornalista numa publicação especializada em turismo, mas com a crise houve pagamentos que começaram a faltar. A empresa começou a faltar com subsídios de férias e de Natal, nos últimos dois anos, e mesmo ordenado, agora nos últimos meses já começava a ser pago às prestações, digamos assim. E então eu decidi bater com a porta. Mas antes de bater com a porta, Tiago começou a frequentar sites internacionais de emprego e deu de caras com um mundo de trabalho lá fora à sua espera. Começou a enviar currículos até que surgiu a oportunidade certa. Uma vez tinha um e-mail na minha caixa de e-mail de uma empresa malteza que estava a contratar para um determinado cargo. E se eu queria fazer os testes, todos os testes de recrutamento, foram três, eu fiz os testes de recrutamento e há cerca de um mês eles telefonaram-me a dizer que eu tinha sido a pessoa escolhida e lá vou eu. Não foi este o plano que Tiago idealizou para si próprio quando há cinco anos saiu da universidade, mas acredita que, olhando para Portugal, esta foi a melhor aposta. Eu vou produzir conteúdos para essa empresa e fazer traduções. Eu vou ganhar o dobro. Bruto estamos a falar de 1.900 euros. Eu estaria a ser hipócrita se dissesse que aquilo que vou fazer é o que eu quis fazer. Agora, o que eu penso é que a minha vida pessoal vai melhorar bastante porque vou começar finalmente a conseguir juntar dinheiro, vou ganhar qualidade de vida. De acordo com o Observatório Português da Imigração, os principais destinos dos portugueses são os países do norte da Europa, como a Alemanha, Inglaterra e Luxemburgo, mas também há fortes correntes migratórias de portugueses para Angola, Brasil e Moçambique. Em 2009, todos os meses, uma média de 100 jovens licenciados saía de Portugal. Acho injusto que a última saída tenha de ser deixar o país e deixar a família e deixar os amigos para conseguirmos uma vida digna. Portugal está a deixar fugir os talentos? Eu acho que sim. Cada vez mais estamos a assistir à maior vaga de imigração desde a década de 60 e acho que isso alguma coisa quer dizer. Dados estatísticos mostram que cada vez mais os jovens portugueses terminam os cursos e seguem diretamente para o estrangeiro. Especialistas em demografia acreditam que no espaço de duas décadas, um milhão de jovens trocarão Portugal por outro país. Enquanto somos novos, vivemos habitados pela graça, que é uma espécie de projeção histérica de nós próprios. Família, amigos, o sobrinho em particular, o Gonçalo, Lisboa, o jornalismo, a minha casa, os santos populares em junho, os passeios por Lisboa, Sintra e muitas outras coisas que não cabem numa folha de papel. Tiago deixou Portugal no dia 4 de abril, continua em Malta, onde já tem casa, amigos e mantém o mesmo trabalho, onde em duas semanas ganha mais do que ganhava aqui no mês. São os putos deste povo, aprenderem a ser homens.